Ai, olha lá! Tamanho desse! Opa, galera! Aqui é o NotaPlace, bem-vindos a mais um vídeo de Milhão de Bloquear. Estou aqui com o Brick, que virou um bicho esquisito. Olá, espectadores! Brick Presente! Olá, ele, galera! Ele tá ali! Não é essa coisa esquisita. Espectadores, Brick Presente! Fala, Nanguinha! Hoje é um mapinha com os Nandis. Com os Nandis! É um mapa que todo mundo junto iremos derrotar todos esses monstrengos horrorosos que vão aparecer. Olha isso! Tem até o diabinho ali, ó. Olha, tem umas catapultas. Sai de mim, está atrás! Nossa, eu achei esse mapa muito top! Olha aqui! Tem até o Grifo, pra você ver. O Grifo, que é uma mistura do leão com pássaro, não sei o quê. Ah, eu tô ligado, eu conheço isso aí. Cadê tu? Aqui. Aí, ó. É, muito maneiro. Eu falei esses dias atrás sobre Grifo, aí você, acho que eu não sabia muito bem, não sei se era isso, ou o que era eu. Ah, eu não sabia mais ou menos. Agora você sabe o que é! Agora o que eu achei mais top, olha esse aqui. Que loucura, que loucura. Tem um bicho de três cabeças, um cachorro. Se não me engano, ele vai ser o primeiro a aparecer no mapa, e depois vai aparecer nos outros. Acho que conforme for passando o tempo, a gente conseguir viver, a gente vai matando. A gente tem que conseguir viver até o final, pelo visto. São 30 de vida. O problema é que é assim, né? Tem uma galera aqui, então a vida vai sugar bem rápido. Vamos ver como é que vai ser isso. Caraca, nada pra ler, eu só quero ver, hein? Vamos ver como é que vai rolar. Opa, tô aqui. Evita em morrer. Vamos ver, vamos ver. Agora é o seguinte, aqui tem as lojas, tem muita coisa pra comprar. Essa loja que eu tô aqui, é uma loja onde você compra comidas. É esquisito, mas ela é comida. Essa que você tá aqui, é de arma. É legal. Eu comprei uma espadinha. Espada é legal. Tem uma outra aqui, o que é isso aqui? Parece que é... Eu acho que isso aqui é poder, viu? Tem uma leve impressão. E tem também arco e flecha pra atirar de longe, que é top. Você vai ficar com a espada? Então eu vou comprar esse aqui da bruxa, que deve ser... Bruxa, né? Cajados. Uhum. Aqui, ó. Ó. E é isso mesmo, gostei. Peraí. Eu fiz alguma... Olha, eu invoquei o monstro. Esse aqui, esses aqui que invocou? É, eu invoquei. Só que agora não tem nada pra comprar. Como é que faz pra gente adquirir as fontes? É um bonegão. O problema é o seguinte, eu só tenho isso, né? Aí, pra bater nos caras, não vai dar. Eu vou precisar de você, pra ser o meu... Escudeiro. Meu escudeiro. Não, assim, meu atacante, né? Bora lá, galera! Vamos detonar com esses esqueletóveis que... Meu Deus, Nanda, é muito grande isso, né? Sim. Olha as cabeças ali, ó. Olha lá. Toma! Bicho de três cabeças. Eu não vou poder atacar. Ai, será que dá dano isso aqui? Olha, os teus bichos do cajado estão tudo ruxando neles, ó. Ai, socorro, mas eles estão me matando. Evita morrer porque vai contando ali, viu? Viu? Vai contando, são 30 de vidas. Aí, eu não sei se tem vida pra cada um. Eu acho que não. Ai, meu Deus. Ai, esse aqui dá dano, legal. Vamos lá, bichões. Daqui um segundo eu vou invocar eles. Estou spawnando muitos. Muitos? São muitos monstros. Ai, eu vou morrer. Come, 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 come. Come, come. Eat, 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 eat. Beleza, comi. Agora eu vou invocar os meus bichos. Vai lá, bichos! Ai, minha leca. Vai, pega eles, pega eles. Muito bom, muito bom. Come, come de novo. Vai, 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 vai. Joga eles na lava e estraçalha eles. Olha, será que são roundes, né? Ah, são tipo hordas, né? Hordas, é, roundes, hordas, mesma coisa. Cuidado, Brinqui, tem um monte aí. O que que tem, já que são tipo hordas? Eu acho que pode ser, né? Aí a gente vai ter que ir derrotando. Vamos derrotando. Ah, tá, tá, entendi. Por enquanto, ali em cima tá zero. Vamos ver como é que funciona esse mapa aqui. Eu também estou subindo. É, ninguém morreu ainda, né? Então... Ninguém morreu. Olha, eu tô tocando eles na lava aqui, ó. Aham. Ah, eu tô ganhando, ó. Ganhei. Ah, matei esse bicho, ganhei a... Como é que fala? Ah, aquela chardzinha. É o cristal de lava. Isso. Então ele vai ter que ir matando, aí a gente vai evoluindo. Vai fortalecendo cada vez mais, entendeu? Aham, com certeza. Eu vou lá trocar o meu por alguma coisa. Olha, a Gabi também pegou, invocou os bichos que nem eu pra realmente atacar. Isso que é bom, viu? Boa, boa, boa. Tem alguns que invocam. Qualquer coisa, você pode pegar um que invoca. Aham. Pra também ter ajuda pra caramba. Olha as minhocas, aquelas que saem da terra. Nossa, que tanto de bicho. Aquela gigatiço que a gente jogou no último mapa. Que tanto de bicho. A galera comprou tudo desse. O da bruxinha. É o mais barato, Nanda. É? Não, é a mesma coisa. É, por isso que a gente comprou ele. Não, é a mesma coisa. Não, é a mais barata. Era 10. Então. Os outros precisavam de mais cristal, entendeu? Esse é o mais barato, eu acho. Não. É tipo assim. É, os outros precisavam. Só que o primeiro item que você pega, todos são iguais. Sacou? Ai, minhocão, minhocão. Ai, gente do céu. Eu vou morrer aqui. Tá, eu preciso de comida. Hum, esse aqui regenera o quê? Eu não sei qual é a diferença. Esse aqui regenera HP. Vou comprar esse daqui. Só vai dar pra comprar alguns. Tá. Já que regenera, tava escrito lá HP alguma coisa, então tá mal. Ó, Nandinha, aqui ó. Esse aqui precisa de 10. Os outros, tudo precisa de 20, ó. Não, eu tô falando o primeiro, Brick. Todo mundo só consegue comprar o primeiro. Ah, não consegue comprar os outros? Não. Porque você ganha, no começo, só 10 de cristal. Isso que eu tô falando. Vai lá, cambada. Mota esses esqueletóvis que aí, ó. Uhuuu. Uhuuu. Aqui, ó, é PVP de amigos. Eu comprei com a espada. Eu comprei esse cajado também. Tu com a espada e o cajado. Ih, tá nóis. Tem um monte aqui em cima de mim. Vamos lá, Brick. Vem pra cá ajudar aqui, ó. O Brick agora tem o cajado e também tem a espada. Quero só ver. Eu vou comer isso aqui, galera. Vamos ver se realmente regenera 100. Não comi ainda. Come, come, come. Uhuuu. Regenera, hein. É muito bom. É o branquinho, tá, Brick? O último. Ele regenera dos 100. 100 de HP. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Uhuuu. Olha só, Brick. Você tá detonando com a galera. Ai, olha lá. Tamanho esse. Olha o tamanho dele. Eu conheço esse bicho aqui de algum lugar. É o Ciclope, né. Se você tentar passar por ali, daquela porta, você morre. Então não pode invadir o castelo. Não pode. Espero que a galera não invada o castelo deles. Porque é proibido. Você vai morrer. Ih, já morreram. Estamos com 25 de... Ih, galera tá morrendo. Pior que fui eu, hein. Eita. Galera tá morrendo. Vamos lá, vamos lá. 23. Galera, evita morrer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Muitos esqueletos. Muitos esqueletos. Ih, rapaz. Eu vou ficar na encolha. A galera tá... Ah, 22. O povo morreu. Ó, estamos todos morrendo aqui. Todo mundo ressuscitando aqui, ó. É. Vamos lá. Nossa, Nanda, mas tá cheio de gente aqui. Tem muita gente. Ah, não, é porque tem uns NPCs. Eu vi a gente. Ah, tá. Eu achei que era Nandi isso aqui tudo. Eu falei, eita. Mas tem bastante. Tem o quê? Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pessoas aqui. Tem muita gente. Tem muita gente. Será que dá pra me comprar? Não dá pra me comprar nada. Preciso de mais. Preciso de mais. Vamos lá, galera. Vamos atacar e não morrer, hein. Pior que eles não escutam. Vamos lá. Atacando aqui nos esqueletos. Mata os esqueletos, Nandinha. Por enquanto tá focadaço ali na minha, né? A cada bicho que mata ganha um cristalzinho só. Uhul. Vamos lá. Vamos lá, brinque. Olha só. Esse cara aqui tá focadaço em mim. Tá travando. Tá travando. Tá travando muito. Travou muito. Sabe o quê, né? Miniaturas. Vamos embora. Tem muita gente. Servidor. Deveria ter deixado pra menos gente. Dez pessoas só. Quanto mais gente, mais travado. E também muita miniatura. Ah, morri. Aí, vinte. Aí, vou morrer, vou morrer. Ai, não. Morri pela primeira vez. Morri. Ou os caras são fortes, viu? O Danando fica o mais liso de todos. Fica lá que é o host. Tá entre aço. Tá travada aço aqui também. Meu também. Tá bugadão, mané. Imagina o nosso. Ai, meu Deus. Tá dando umas travadonas, assim, master aqui. Treze. Vai morrer. Vai morrer todo mundo. Oi, ai, ai. E eu? Tá todo mundo travado aqui morrendo. Onze. Onze. Eita. Eu acho que vai chegar o ponto de ficar a zero ali. Porque a galera tá morrendo em peso. Nada, vou ter que sair. Ok. Ai, socorro. Menos um pra deslargar. Olha. Ih, morri. Eu morri. Nove. Oito. Tá tipo assim. Eu acho, Brick, que assim, pra ganhar esse mapa, tem que chegar a zero minutos. A gente tem que conseguir sobreviver ao máximo. Ah, é tipo sobrevivência, né? É modo sobrevivência. E aí, vou morrer de novo. Nossa, os bichos entraram aqui dentro. Tão matando todo mundo. Eles entraram aqui dentro, saíram arregaçando aí, cara. Eu pensei assim, acho que com muita gente vai ser bom, né? Porque vai ter mais gente pra matar. Só que... Não, imagina se fosse só eu e tu, Nando. Não, mas em compensação, a gente vai morrer muito também. Porque a galera morre em peso. Falta mais dois só. Só mais dois. Dois? É, duas de vida. Perder, pra perder. Tá escrito ali, ó. Só mangue doibão com lá dois. Eu gostei disso. Eu descobri isso porque toda vez que eu morria, diminuía a vida. Olha ali, o tamanho daquela da morte. É a morte. Uma morte gigante. Vou lá atacar ela. Eita morte. Ai, a morte tá vindo! Come, 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 come. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A morte. A morte pediu passagem e ela veio e me matou. Perdemos! Não! Ai, ai, ai. Meu pai amado. Olha só quanta gente, Nando. Galera, tinha muita gente que estava travando, mas ali. O ID, 10, 10, 77, 96, 20 e 7. Galera, começou mais uma partida cheia de explosões. Porque a treta vai acontecer daqui a pouco. Eita! Eita, estão jogando a gente, hein? Porque a gente vai invadir esse castelo dos maus. Eu peguei aqui dessa vez. Foi uma espada igual do Brick de antes. Ela é boa, Brick? Essa espada roxa? É boa, é boa, boa. Tá. E o Brick vai pegar o que dessa vez? Arco. Arco. Yes, vai ser o arqueiro, o Arrow. E eu vou ser a espada chinanda. Simbora, derrotar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar no máximo possível. Já que a galera está prendendo e eu diminuí um pouco as pessoas que estavam aqui, porque estavam lagando pra caramba. Vamos ver se agora vai lagar menos, gente. Easy! Eu estou só metendo bala neles aqui de trás, ó. Olha, até então, tá fácil. Estou batendo aqui. Estamos matando rapidinho. Espero que... Ó, peraí, deixa eu ver. Tem um poder de buffer. Ah, tá. Ó, um, dois, três... Um, dois, dois! Já mata, dois já mata. Então tá fácil. Isso aqui é bem easy! E esses outros aqui? Esse aqui precisa de... Ixi, isso aqui demora matar. Acho que uns quatro tem que bater pra matar. É, um... Eita! Pelo menos eles não nos dão muito dano. Aqueles outros a gente precisa de lagar madura. Nanda, play, tem muito Nand metendo burduada neles. Que bom! Vamos lá, que ele vai chegando rapidão, hein? Galera, olha só, já estou com oito. Eu estou matando geralzão, eu já estou com oito de cristal. Agora a gente está aprendendo mais que matando a gente ganha cristal. Então foca, foca, foca em matar nesses bichão aqui. É. E olha lá, o tantão de Nand... Ih, começou com as cobras. Sei lá, aquele, aquilo ali. Vou passar porque eu estou morrendo. Comendo aqui, beleza, comi, regenera, vamos, regenera, regenera. Aí, já posso atacar. Eu quero mais, eu quero dez pra comprar outra coisa. Talvez um arco pra... Aí, consegui dez. Comida também, é muito bom. Ui, 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 ui. Levei dano aqui sem querer. A galera também invocou os monstros, você viu? Hã? A galera também invocou os outros monstros. Então todo mundo está bem disputado, está bem massa aqui dessa vez. Eu estou com treze. Eu vou comprar alguma coisa, vamos ver no que vai dar. O ruim de pegar o arco, Nanda, é que, tipo assim, tu vai ficar atirando de longe. Aí, tu não pega a chard. Então eu não vou querer o arco, não. É, talvez uma espada melhor. Deixa eu ver aqui. Assim, sabe aqueles monstros depois pro futuro? Vai ser melhor. O arco, né? Olha, ali eu preciso de vinte pra ficar com uma espada bolada. Eu vou esperar mais. Quero chegar a vinte. Vinte e cinco. A galera já começou a morrer. Já começou a morrer aqui. Agora o negócio ficou difícil, né? Ficou mais difícil. Essas cobras gigantes aqui. Assim, ela está dando dano, mas não é tanto assim não, sabe? Está fraco ainda. Eu consigo ficar aqui por um tempo ainda. Matei de razão aqui. Ah, Nanda é o bichão mesmo. Trezentos de vida, ô. Trezentos de vida. Aí, ó, 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 ó. Boa. Eita, nóis. Estou com dezoito. Falta só mais um. Esqueleto. Esqueleto atira de longe. Vai, Brinca. Agora é a sua chance. Esqueleto atira de longe. É. Agora você atira de longe também, entendeu? Ah, é, mas eles estão vindo atrás de mim pertinho aqui, ó. É, então, mas... Atira, sei lá. Eu vou ajudar aqui a galera. Porque os esqueletos estão entrando aqui dentro. Isso, boa. A galera matou. Vou pegar uma espada mais bolada aqui. Essa espada vai ser boa. Comprei a espada. Yes! Boa. Vou matar rapidão, viu? Com essa espada melhor. Simbora. Ó, vigia. Vigia o sangue seu, hein? Vigia, vigia. Agora eu vou ficar atirando neles daqui. Olha, tá indo bem. Minha espada atira bem rápido. Mata rapidão. Mata rapidinho mesmo. Aham. Por isso que eu acho que é bom vocês evoluírem. Tipo, quem é do arco evolui o arco. Quem é da espada evolui a espada. E assim vai. Porque fica melhor. Comunha que eu não pego o chard, porque eu só atiro de longe e ele não ganha. Esse é um problema. A galera fica jogando esses negócios aqui no meio da pista. Vai começar. Vai começar. Começou! Ô, gigante. Brick. Mata Brick. Tira o sangue dele. Tô tirando. Tô tirando. Calma aí. Relaxa. Tá. Eu vou bater nele porque, tipo, estão focados em vocês. Aí fica mais fácil. Eu tô focando no da direita lá. Tá. Eu tô batendo. Ai. Mal reou. Boa. Muito bom. Muito bom. Ó, a gente tá bem, viu? Dessa vez estamos muito bem. Vamos, ó. Vamos boar. Matou, matou. Boa, boa, boa. Eu poderia, tipo, você me dá o arco, aí eu evoluo pra você, entendeu? Eu mato e depois troco e te dou. Será que pode? Pode dropar aqui. Você precisa de flecha? Eu tô com um monte de flecha aqui comigo que eu peguei seu. Acho que é bom. Não, eu tô com um inventário aqui de flecha. É? Ai, então eu tô precisando. Nossa! Meu pai amado. Eu vou atirar na meiuca aí e vai pegar alguém, com certeza. Não, mas pegar alguém eu acho que não dá dano, não. É, vamos lá, vamos lá, galera. Espera, e tá... Não, não sei, mas tipo assim, vai pegar em algum esqueleto. Ah, tá, entendi. Um morreu. Ah, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Nanda, eu tô atrás, antes, pra cima de mim, Nanda. Ah, eu vou morrer. Eu achei que ali é... Não, Nanda, não. Ah, eu achei que era ali. Mas não deu. Eu preciso de algo pra regenerar a vida. Eu vou comprar aqui, esse daqui que é o de HP. Eu não sei os outros que que dão. Eu acho que não. Ah, ele é, eu vou morrer, 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 morrer. Beleza. Cadê a galera? Deixa eu ver. Doze! A gente vai perder, pior que o outro. O povo tá morrendo. Aí, morreu. Uma na minha frente. O certo seria todo mundo junto. Vamos ficar junto. Né? Não dá, eu vou ficar mais pra trás. Não, você sim, sim, sim. Eu digo os arqueiros. É... Tem que usar de estratégia. Estamos o quê? Com nove? Ok. Bom, Merica, agora que você atira de longe, porque essas daqui... Esses aí são fortes, né? Tô matando alguns aqui. Ai, ai, ai. O Lucas ficou lá no meio dos bichos. Vamos lá. Tô correndo. E esses aqui? Ai, meu Deus. Tô matando. Tô matando pra trás, gente. Pelo amor de Deus. Tô matando, tô matando, tô matando, tô matando. Eu não tenho como. Matei, matei. Quando fica perto de mim, eu morro. Tá todo mundo trazendo os bichos pra cá, ué? Tá, eu sei, eu sei. Eu, eu... Ai! Olha, falta seis, hein? Tô comendo aqui. Olha, tô com 600! 600 de HP! Gente, a gente tá com mais HP. Tá mais fortão. Por isso que tô aguentando mais o tranco. Vem cá, bichão. Vamos lá, ô, Brick. Eu tô tentando... Ih, a bruxa, a bruxa. Ai, socorro. Eu tô matando as bruxas aqui, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tem como fugir. As bruxas são muito rápidas. Três. Vai acabar. Vai acabar. Dois. Um. Perdeu-os. Perdeu-os. Ah, tá de caô. Ah, não! Ó, eu achei legal o mapa. O problema é que a galera... É... Eu sei que eu tava lá no meio da mubuca. É muito maneiro, mas é muito complicado também. Tem que ter uns arqueiros. E tem que ter a galera pra... 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 Arrancar lá. Pra atacar, né? Mas... A galera que for atacar... Tem que ficar olhando no HP. Se tiver... Na metade já, ó. Foge. Entendeu? Tem que fugir. Mas... Espero que vocês tenham gostado, galera. Não se esqueçam. Dá aquele like. E compartilhem o vídeo com seus amigos. Muito obrigada a todos os lances que apareceram aqui no vídeo. E é nóis, gente. Um grande abraço e fui! Valeu! Valeu!